Siga a história da épica aventura de Ryu através da animação de tela de cinema da Tecmo, que se assemelha a um filme. Conforme você completa cada nível, uma nova parte da história se desenrola. Poderes e Armas Emocionantes Ao longo dos anos, as habilidades de luta do Ninja Ryu melhoraram para incluir poderes e armas fantásticas. Aventura Ninja Repleta de Ação Será que você consegue levar Ryu por sua aventura mais desafiadora enquanto ele batalha contra as horrendas forças antigas das trevas para salvar a humanidade? O Desafio Ninja Definitivo Ninja Gaiden 3 para o NES era uma das pérolas dos videogames nas décadas de 80 e 90. Lembro-me das emocionantes aventuras que vivi enquanto jogava este jogo nas locadoras da minha cidade. Naquela época, as locadoras de videogames eram o nosso refúgio, onde íamos para descobrir os últimos lançamentos e passar horas imersos em mundos virtuais. O Ninja Gaiden 3 era um dos jogos mais cobiçados e desafiadores da época. Sua jogabilidade rápida e intensa, aliada aos gráficos impressionantes para a época, faziam dele uma escolha popular entre os jogadores. Mas havia um problema, a dificuldade. Este jogo era notoriamente difícil, e derrotar os inimigos e passar pelos níveis era um verdadeiro desafio. Uma das minhas melhores lembranças envolvendo o Ninja Gaiden 3 era o ato de pegar fitas emprestadas com amigos. Como nem sempre tínhamos dinheiro para comprar os jogos, a solução era pedir emprestado de amigos que tinham a sorte de possuir uma cópia. Era uma espécie de ritual, você ia até a casa do amigo, batia a porta com ansiedade e pedia, você pode me emprestar o Ninja Gaiden 3 por alguns dias? A expectativa de receber a fita emprestada e as horas de diversão que se seguiriam eram incomparáveis. No entanto, o empréstimo de fitas também trazia consigo um senso de responsabilidade. Você tinha que garantir que cuidaria da fita com todo o cuidado, evitando qualquer dano. Um simples erro poderia significar o fim do jogo e, consequentemente, da amizade. Ninja Gaiden 3 no NES era mais do que apenas um jogo. Era uma experiência compartilhada entre amigos, uma competição amigável para ver quem poderia chegar mais longe e uma lembrança que continua viva nas mentes de todos aqueles que cresceram com o NES e suas fitas emprestadas. Mesmo com a evolução dos videogames, essas memórias preciosas permanecem como testemunhas da nossa paixão pelo mundo dos jogos. Ninja Gaiden 3 para o NES é um jogo notável em muitos aspectos técnicos, e aqui estão algumas curiosidades técnicas sobre o jogo. Efeitos de transparência Ninja Gaiden 3 foi um dos primeiros jogos do NES a apresentar efeitos de transparência. Isso foi usado para criar uma sensação de profundidade em certas partes do jogo, como as fases de plataformas flutuantes. Expansão de áudio O jogo faz uso do chip de expansão de áudio Famicom, chamado de VRC6, que permitia uma trilha sonora mais rica em termos de qualidade sonora e variedade de instrumentos. Infelizmente, essa expansão não estava disponível nas versões de NES lançadas fora do Japão, devido a diferenças no hardware. Sprites Grandes Ninja Gaiden 3 apresenta sprites relativamente grandes para um jogo de NES, especialmente os personagens e inimigos. Isso era incomum na época e exigia uma otimização técnica para encaixar esses gráficos na limitada memória e capacidade de processamento do NES. Cinemáticas em Kutsune O jogo é conhecido por suas cenas de Kutsune que contam a história entre os níveis. Essas cenas, embora curtas e simples, eram um feito técnico impressionante para o NES, que normalmente não era capaz de exibir sequências de vídeo. Desafio técnico Ninja Gaiden 3 é conhecido por sua alta dificuldade, mas também é um desafio técnico para o NES. O jogo apresenta uma jogabilidade suave e rápida, com muitos elementos na tela ao mesmo tempo, o que era um feito notável para o hardware da época. Gerenciamento de memória Para criar o efeito de cenas de Kutsune, a Tecmo teve que fazer um gerenciamento criativo de memória. Os desenvolvedores usaram o que é conhecido como janela de atributos da memória de vídeo do NES para exibir gráficos diferentes nas cenas de Kutsune, criando a ilusão de animação. Parallax Scrolling O jogo também faz uso de Parallax Scrolling em algumas fases, onde o plano de fundo se move em uma velocidade diferente do primeiro plano, criando uma sensação de profundidade. Isso era um recurso técnico avançado para o NES. Música cativante A trilha sonora de Ninja Gaiden 3 é notável por suas músicas cativantes e emocionantes. Isso foi alcançado graças à capacidade expandida de áudio do VRC6, que permitiu composições mais complexas e emocionantes. No geral, Ninja Gaiden 3 para o NES é um exemplo impressionante de como os desenvolvedores da época conseguiram empurrar os limites técnicos do hardware disponível para criar um jogo que ainda é lembrado e apreciado por sua jogabilidade desafiadora e recursos técnicos inovadores. Você já teve a oportunidade de jogar Ninja Gaiden 3 no NES? Se sim, quais são suas memórias mais marcantes ou desafios favoritos do jogo? Se ainda não jogou, que aspectos técnicos ou históricos você acha mais interessantes sobre este clássico do NES? Compartilhe conosco suas experiências de jogo, suas lembranças mais marcantes, suas estratégias para enfrentar os desafios e qualquer curiosidade técnica que você conheça sobre Ninja Gaiden 3 no NES.